Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O nosso vídeo de hoje é para trazer essa novidade aqui para vocês e dizer que estaremos lá. A Unacqua está promovendo aí o Aquashow 2022. Esse evento acontece desde 2018. Então é uma competição entre peixes ornamentais, estarão expostos lá para o público ver. Quem quiser é só ir lá. A entrada é franca, é totalmente grátis. Você pode ver lá tem vários, vai ter vários peixes em exposição. Eu estarei levando lá três acaradiscos e um beta. O espaço é muito grande, muito bonito aí. O local para colocar os peixes é bem caprichado. Então terá betas, discos, kings e lebist em exposição. E no final do evento, que o evento vai acontecer no sábado e no domingo, no final aí vai ter o julgamento e a premiação. O prêmio vai estar valendo dinheiro este ano. Vamos ver aí se eu consigo ganhar alguma coisa aí porque eu fiquei sabendo que vai uns peixes muito bonito participar da competição. Então não vai ser fácil, mas o importante é competir, claro. Vou levar meus peixes lá e vai ser um prazer essa viagem aí. É um sonho de infância que eu sempre tive aí de participar desses eventos grandes que tem aí de competição de peixes. E pretendo ir mais e vocês vão acompanhando aí através do canal, que eu vou gravar para vocês lá todo o evento, gravar os peixes e fazer vídeo para o canal. E também vou fazer um ao vivo lá no sábado, tá? Então fiquem atentos aí, vou tentar fazer um ao vivo lá, vou caprichar para vocês, para vocês terem uma noção de como que tal o evento. E depois vocês que não vão conseguir comparecer, vocês vão ver todos os peixes aí através do canal que eu vou gravar para vocês, tá bom? Então é o convite que eu deixo aí para quem puder comparecer, estarei lá, vai ser um prazer te receber, me procure lá, beleza pessoal? Então o vídeo de hoje é esse, esse é esse recado. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.